DJ Negresco caralho, figura mais uma porra DJ menos EO, o moleque das puras porra Bem-vindo ao baile do Elipa Tô tentando me esconder porque o pai dela é delegado Tô tentando me esconder porque o pai dela é delegado Ele logo descolou que eu comi sua filha no carro Ele logo descolou que eu comi sua filha no carro Vem cá dela, vem cá dela, vou botar na tua tchaca Vem cá dela, vem cá dela, vem cá dela, vem cá dela É piroca saindo, é piroca entrando No clube da 17, com mente está te botando Taka bala Taka bala Vai, vai, vai Toma, 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 botadão no xara Ela vem de frente, ela vem de costa O bonde daqui vai te empurrar Lança na mão, lança na mão, tchaleca no chão A pinanha da Brasília vai fazendo a posição Lança na mão, tchaleca no chão Calma aí sua vaca que hoje eu não tô facinho Vai rebolar na pique e depois vai sentar pra mim Vai rebolar na pique e depois vai sentar pra mim Vai rebolar na pique e depois vai sentar pra mim Vai rebolar na pique e depois vai sentar pra mim Vem pra vielinha, traz a amiguinha Vem pra vielinha, traz a amiguinha Vem pra vielinha, traz a amiguinha Tchau, tchau.